Então talvez o pinga até esteja melhor, não? Não, obviamente não Tô na check 212 Aqui está com 160 107 2 check Corrupt 1 Corrupt 2 Ele ta Ele ta abrindo a porta da tower Corrupt 2 Corrupt 2 Corrupt 9 7 ta aberto Tô me posicionando pra pegar o 4 Ele ta embaixo da tower Ele ta no 5 Ta no 5 Ta vindo pro 4 Eu tô atrás da jungle aqui Vou tentar me stealthar com essa da L Peguei 9 Me achou na jungle Eu tomo hit Ok É um pentagen na tower Fechou Eu vou pegar o vault da tower aqui Eu to pegando o gen do 4 Lembrem que a gente tem a build da pallet Tem sim Cadê ele? Subiu, subiu, subiu Ahn Givou Tá no meio do mapa Talvez tá tower, parece que tá indo tower Ahn, sim, tower é o 9 É, não foi pelo 9 É o 9, tower é o 9 Voltando 4, voltando 4 Nice Fazendo 4 Play with your front Ok É ninja, fica bem stealth Tá Deixa eu me ligar aqui, talvez ele possa ir Tá, ele não veio não Give all stunner, give all stunner Tá, vou tentar stealthar aqui Entrou o stack, tá no stunner Ahn, tá comigo 4 aqui Não tenho visão dele mais Ah, ele veio o gen do 4 Fechou Revelei, revelei, revelei Vou pegar o gen do 2, tá, fechou Chutou o 4 primeiro Give all, give all, ele tá indo tower Chutou no gen do 2 Entrou tower, entrou tower, perdi visão agora Me stack, tá Fazendo 4, tá voltando o 4 Tô tendo que correr pro 1 Parou pra chutar de novo Parou pra chutar de novo Ele vai ficar pegando isso aqui em tu ninja? Vem pro 2 mano Ok, ok, ok Pega o gen do 2 aqui Oi stunner, onde você tá? Tô no 9 Cara, cuidado é 10, você tá machucado Eu tenho elite, relax O que? Você quer reset 6? Ahn, sim Eu vou poupar aqui agora Eu vou ficar exposto se eu tiver que correr pra cá Vou tankar pro caveiro Então mano 52 Onde você tá caveiro? Ahn, não sabia que tava 6 mano Não, hit Vou pegar 4 de volta Vou pegar tower, passa a cauda Eu conseguia ter tankado isso mano Não tenho visão É que eu chegava Sim, foi tower Fazer o save do caveiro Não tenho foge dele Subiu, acho Tá tower, tá tower Tô animando o mapa, ele tá tower ainda Você popa 2 ou ninja? Tá vending min agora Tá vending min, tava vending min 2 Fechou Eu vou pegar tower, tá? Sobe Vou pegar 4 Ahn, totem main build 8 Ah, ele me viu no 1 Vai querer pegar stack comigo no 1 Tem totem 2, 5 Main build Gen 3, 6 Tower 4 Revelei, revelei ele Tô no gen do 3 Tá comigo no 4 Tô no gen do 4 Tá no 4? Você vai passar aqui no gen? Você tá uns 70% Largo, 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 largo Eu tô quanto? O ninja tá 70% Ah, o ninja tá 70% exposto aqui Tá, o caveira, talvez ele suba tower, tá? Tá, eu já tô aqui pra cair Ahn, não, subiu, 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 subiu Tô indo pegar o gen do 4 Não sei onde ele tá, estou gen, eu acho Aquele brinco Tá vindo o 4 Vai stalkear ali de cima Stalkeou bastante, tá? Tá, eu também não consigo revelar ele não Não, não, não consigo revelar ainda também não Revelar, revelar Ok Ele tá na storage Só eu vou pegar tower de novo A gente tá 3, né, Sun? Eu tô voltando pro gen do 4 Ele vai 3, eu acho, Sun Vai 3, vai 3 Vai 3, vai 3 Precisa de tank? Na realidade eu vou pegar o 7, tá? Vou pegar o 7 Você tá 50, vai Ok Peguei o gen do 7 Eu tô 3 Peguei 7, peguei 7 Tá vindo pra mim na check Não, foi meio do mapa Meio do mapa, tá indo pro... Tá indo pro 4 4, 4, 4 Tá, vou dar pra leave do 7 Peguei 3, volta Meio do mapa Tô 3 com o stunner, tá? Cadê ele? Revelei ele Ok Ele tá vindo ali a 7 Ele viu que tá um pouco avançado Talvez ele possa me achar Vamos ver se ele me procura Não, não, não Só chutou, tá saindo Tá indo tower, tower, tower Tá 90 Tá quase 90 90 Eu posso pegar tower então Gente, a gente vai poupar 3 Eu vou resistar o stunner, mano Pega tower se consegue Tô subindo, tô subindo Eu vou resetar o stunner 3, tá? Ele tá no carro No meio do mapa Vou revelar Peguei tower, peguei tower Caixa, caixa, caixa Tá subindo, subindo Subindo, subindo Subindo? Sim, totem 9 também Mas esquece que você tá 70 Não exposto, tá? Aham Você tá 99, galera É, mas eu tô machucado Ah, ele deve ter me deixado 99 agora Eu vi que ele me olhou um pouco Eu vou clicar 4 Eu vou fazer o 4 Tá, quebrando o pallet Quebrando o pallet de frente a tower Joga lá no 6 Não vai comitar, não Você tá 90 Ele vai quebrar o pallet Subiu, subiu o tower Tá tower O mais safe é forçar tower É o stunner, tá? Tá, eu vou forçar O stunner tá 0 Sim, o stunner tá 0 Eu vou pegar o 4 Ele saindo ali Tem um gi no 6 Peguei 6 Peguei 6 barra 9 Ele te viu, stunner Tem no tower Aham, aham Peguei 4 com o caveiro 6 e 4 sendo feito Não, ele trolou Veio 4, veio 4 Não, calma Como eu tô? 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4 Ele vai me deixar 9, 9 Não, não Tá o caveiro, esse teste tá em quê? Não Você tá 9, 9, vende Eu tô ligado, eu tô ligado É o pop tower, cara Tá comigo, 4 Eu posso morrer pallet pelo caveiro, mano Não dropa, não dropa, não dropa Eu vou morrer pallet, tá? Tá, tá, 30 aqui no 6 36 É foda nem enrolar, né? Enrola ele aí pra mim? Tá safe já? Tá, eu tenho um breakable E tem um power struggle também Vai 6 com o ninja? Vai 6 com o ninja Eu vou comentar 6 com o ninja É, ele dá Será? Talvez ele me pega Me pegou Não, vai pegar o ninja Perfeito, tem um power struggle Perfeito, perfeito Tá com medo de pegar? Pegou Tamo quase acabando Tá 80 aqui Eu tenho adrenal Vi인 matando Foi pro caveiro, foi pro caveiro Portão Ai, não vai dar tempo pro Adriana Eu sei Portão Ele 45 Portão Portão 9 Eu vou pegar o portão 9 Ahm.. Tó tem... Steel falde Steff alguém pra pegar Salvar o caveiro 2 5 Toda STR feito 2 2 3 5 E tower mano Tô abrindo 9 Não é out, não é out Não tem no add Não tem no add, ok Se me salvar eu tenho um regener Eu indo com uma pallet do 7 Ele tá vindo pra tower Tá vindo pra tower. Vindo pra tower? Ahn... Eu tô no set aqui, caso ele venha em mim. É, tá comigo o set, tá comigo o set. Me salva, me salva que eu me mato pelo vente. Chega no gancho, chega no gancho. Alguém tá... Eu cheguei vente, eu cheguei vente, eu cheguei vente. Tô olhando os totes. Caveira tá indo, caveira tá indo. 2, 3, 5 e 7, cê falou? Tô aqui vente. Não, a 2 vem 3, nós. Ai, 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 ai. Abriu, 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 cê vai abrir o portão? Nice, caralho! É, abriu não, abriu não, tá Vand? Eu vou trabalhar aqui, tem que tá. É, não deu, ele me atropelou, mano. Tô indo pra um, tô indo pra um, tô indo pra um. Vem, 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 eu tô pra atancar aqui também. Apesar de que eu tô... Deixa que eu morro, deixa que eu morro, deixa que eu morro. Tô quase no exposed, né? É, é verdade Ninho, só abri direto, Sunny. Sim, sim, o Caveira morre, o Caveira morre. Não caiu não, não caiu não, tá safe, eu já tô no portão. Nice, velho, nice, 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 nice. Perfeito, perfeito. Que performance. Que performance. Nice. Nice, mano, nice. Absolute domination, Bikiniac. É, ele vai dar o portão. Você sabe que perdeu já. Charge, erupção... Tá, bora. Tô com 150 de ping. Todo mundo 9? Eu tô 8. Corrupt 2. Tô indo pro 3 já, tá. A inteligente dos 5 tá aberto, Relião? Tá aberto, tá aberto. Corrupt 9, e o que mais? Corrupt. O pirâmide tá 5 no 6. Se pode vai me ver no T. Eu tô no 6 aqui na jungle. Ele tá no 8, eu acho. Eu vou pegar o gen do 3, tá? Vou pegar o 5 no Relião. Ele tá 8, ele tá 8. Ele tá 8. 3 Corrupt, 3 Corrupt. Ele te viu, Caveira? Não, não, não. Eu tô duplo com Caveira. Eu vou pegar 2 fundos, tá? 5 mais 6. Ele tá vindo em mim, ele tá vindo em mim. Eu startei 2 fundos. 3 gen com 9? 9, 8 e 7. Vou ajudar o Caveira a atirar. Ele tá acampando só, mano. Eu vou poupar 2 e pegar 3 direto só. Acho melhor pegar separado. Tem que ir no F1 do 8. Separado? Ele tá dando agressivado no 9. Não, volta, volta, volta. Tô indo no F1 do 8, tô indo no F1 do 8. Tem um gen no 4 também, mano. Tá só acampando mesmo. Ou é aquele lá que ele chutou? Ele não tá parado na facehook. Acho que ele tá dando brecha. Eu tô no 3. Dando brecha? Posso... Mas Cláudio vai enfiar a espada. Talvez ele vai errar um hit em mim. Nossa, ele acertou. Mas eu tenho DH ainda. Eu pop 3. Se ele me hitar por algum acaso, troco. Só que ele não vai, né? Exceto o ninja, Caveira. Acho que não vale a pena você trocar, mano. Mas ele vai comentar no Caveira direto. É, não dá tempo de me hit. Eu vou passar pra levantar o ninja, mano. Ah, ele vai me hitar. Eu tenho um vergonha. Deslogou, ele tá vindo em mim. Não, não. Virou em mim na check. Volta, eu tenho um hit. Ok. Ele vai voltar. Vai me pegar. Tô forçando o 4, tá? Tá. Ele vai ficar aqui, né? Oito final do raio do próximo ninja. É, o Ahn Zero, é só um hit. É fico que você tá vindo távido. A gente tá vindo. Ele tá em 4. Eu metto full em mim no 4. Tem uma jungle aqui, mas não sei se eu duro muito, velho. Givou? Givou? Givou, aparentemente. Não tenho visão dele. Tá indo pro 4, foi pro 4, foi pro 4. Se tem reset, eu posso te resetar. Eu tô no 6, eu tô no 6. Seis? Tá, eu tô tentando fazer uma rota até o 6. Eu tô no relion dos 6 aqui pra reset. Ok. Tô chegando no 9. Eu vou passar. Cabeleco, ele vai olhar o 8, tá? Cuidado, dá um pra ele, qualquer coisa. Tô indo 6, Vandy, chegando. Tô no relion aqui. Não me viu? Eu te vi, eu te vi. Tô curando o Vandy 6. Não tenho fidelidade. Ficou hoje em 8 fundos. 7. 8, 7, 4. Tá, 4. Ele tá no edge angle. Cara, 1, 8, 2, 4? Ô Ninja, você tem boom totem? Eu tenho. Não, 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 não tem não, na verdade. Deixa que eu fico no 8, ele tá lá no fundo procurando, tá? Deixa eu pegar 4. Aqui eu tenho Overcome, daí eu... Pô. Tá vindo 4, tá? Ele me viu indo 4. Tá, ele não veio não, ele só... Ah, ele não viu... Sim, só me viu, mas não veio não. A gente tá dupla 4. Tamo dupla 4. Tamo dupla 4. 4, 4, 4, 4, 4. 4 ele tá vindo, tá? Tá indo pelo meio. Cara, eu vou negar info aqui na árvore. Peguei 8, tá? Foi em tocha, né? Não vai me ver não. Já tô stealth. Tô 8. Tô procurando aqui. Não me achou também. É isso. Ele vai olhar 8, talvez? Foi 8, foi 8, foi 8. Vou botar 4. Cara, eu vou ter que ficar na lama de 8. Tamo dupla 4 aqui. Tá quantos? Tá 20, mano. Eu acho que ele comita agora, hein? Não, eu acho que ele vai bater aqui, não. Givou. Givou. Givou? Tô bom, tá? Tem agora ser infícil, né? Acho que ele não me viu, Givou, no programa. Eu acho que é comita, hein? Eu acho que é comita, hein? Ah, ele voltou, ele voltou, ele voltou. Tô fazendo 8, mano. Tô fazendo 8. Quanto 8, tá pronto? 40. Tá, eu vou tentar não dar hit aqui. Cara, não tem como eu arriscar em 8. Não, não. Nem vem 8, não vem 8. Vou ficar no 6 ainda. Não pode abrir baú, não, né? Não. Pode, pode. Givou? Givou, Givou, Givou. Cadê Toninho? Tô 6, 6, 6. Chega no 3, ainda 3. Tá aqui? Aham. Aqui, ó. Acabou eu me resetando. Eu tô 8. Tô botando 4. Se pá, ele vai ficar 8, ele vê que tá regredindo ainda. Cuidado em. É no 6, eu acho, mano. Procura o reset no 6. Cuidado em. Acho o reset. Tá 40 mesmo. Deixa ele te dar hit. Deixa eu te curar. Depois. Givou aí? Não, tá comigo, comigo. Foi no 2. Ele não chutou 8, né? Avisa se for cair. Chutou. 70. Vou avisar, vou avisar, vou avisar. 1 e 2. Tá vindo aqui, Caveira? Não, não, não. Não, você? Não. É, provavelmente eu vou cair agora. Solto, solto. Tu pop, né? Solto ou não? Não, não. Tá 70. Não tô conseguindo acertar o time do DHV. É, difícil. Foda. Cara, tu tem um break ou alguma coisa? Eu tenho nada. Eu também não. Tem de copa. Cortou um 9 e 3. Eu tenho o list, Caveira. Ele tá vindo por onde? Nossa, ele viu por aqui. Não é. Fudeu, mano. Só vou me arrastar. Ah, ele me viu. Ah, ele me viu. Ah. Ajá. Ah! 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 Sei lá, mano. Pirâmina escampando. É só fazer ruim, cara. É só fazer junho, cara.